Após a eliminação da Copa do Brasil, na segunda fase, o time do Santos volta toda a sua atenção para a Libertadores América. O time vai disputar a pré-Libertadores e o nosso Pitbull está preparado para meter gol e decidir nos jogos. Não é mole não, rapaziada, não tem tempo para errar. São dois jogos, o primeiro, se eu não me engano, vai ser na Vila, o segundo lá na Colômbia. Dois jogos contra o Deportivo Cali, que pode nos colocar na fase de grupos da maior competição da América do Sul. O time do Santos está seguindo nesse esquema. O treinador entendeu que agora é Marcos Leonardo e Pitbull lá no ataque com o Soteudo. Marcos Leonardo, ponta direita, está 7-8, mas ele como centroavante é 84. Ou seja, Pitbull tem que ficar muito esperto, que a gente pode ficar no banco de reservas a qualquer momento, se não continuarmos jogando bem. E o João Paulo voltou finalmente a ser titular desse time. A gente estava com o Vladimir na Copa do Brasil, 71 de over. Realmente eu não entendi o nosso técnico. Subiu o som da Libertadores da América. O time do Peixe já vai entrando aí nos gramados da Vila Belmiro. Torcida chegou, está chegando junto, está apoiando, está impulsionando o time. Apesar aí da Zebraça, né? Eliminada na primeira, primeiro confronto que seria a segunda fase da Copa do Brasil. Mas se tu está curtindo a série, é voadora no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram, geração gamer 2 e 3, meus outros canais no YouTube. E vamos com Pitbull, seguir metendo gol nesse time. E o juizão autoriza o Pit, toca na bola. Tem bola rolando, primeiro jogo dele na Libertadores da América. O sonho de criança está virando realidade, moleque. Só erramos ali o passe para o Soteudo. Aí o Deportivo de Cali já vem para o primeiro ataque. Tentativa ali, marcação chegou, mas deu espaço, tem o giro, tem a batida. João Paulo defende, isso é a importância de ter um grande goleiro. Vladimir, sei não, hein? Acho que não pegaria essa nunca. Tem bola aí, o Caicedo já bota na bagunça. Ela vai sobrando o Pit e dispara. Vai ficar com a posse de bola completamente livre, mas está faltando gente para chegar também. Segue a pressão do Deportivo de Cali. Jogada individual, esse cara é bom, hein? Ó, veio achando espaço, soltou a pedrada. E o João Paulo de novo, seguro 0x0. Vem mais um ataque, o time colombiano está dominando a partida, botando o time do Santos no bolso. Vem o 41, dessa vez pegou embaixo demais. Senhoras e senhores, está faltando ataque aí para o Peixe, não está não? Vamos ver se agora com o Pit tem uma jogada de linha de fundo. Já rabiscou para lá, para cá, vem trazendo, espera o contato e escapa. Ah, cara, sem não, a gente poderia ter dado o pênalti. Primeiro tempo acaba, a torcida vaiando o time. Depois da eliminação na Copa do Brasil, os caras até ajudaram aí no primeiro tempo. Mas o time não está respondendo. Deportivo de Cali meteu 3 e a gente não finalizou nenhuma no gol até agora. O Tibu se esforça, recupera lá para o Peixão. Bora, time. Espera aí, a gente vai dando opção, Soteudo também movimentando. Soteudo é ponta esquerda, está indo lá para a direita. E o Pit? Nossa, no contrapé, velho. Que bola horrorosa. Tranco no Pit, Bufo, falta marcada, time já bate, é o desespero. Para que bateu essa bola completamente errada? Poderia ter esperado chegar mais gente. Boa, recupera ali no meio, tem bola com o Pit. Já distribui para o Marcos Leonardo. A dupla que jogou muito bem a última partida ali, que foi a primeira dos dois. Tem inversão para o Soteudo. Vai que vai, Soteudo. Vai encarar, vai mandar para a área. Mandou ela com desvio na marcação. Chegávamos ali, mas o zagueiro estava esperto. Ih, deu mole, deu mole. Pit, Bufo, solta a pedrada. Soteudo ainda com ela. O Pit chama, 1, 2. Ah, o maluco quis dar um cruzamento ali. Não tinha ninguém na área. O Deportivo, que estava meio retrancado aí no segundo tempo, chegou pela primeira vez aí na segunda etapa. E olha só esse chute. Passou longe. Está terminando o primeiro tempo. Segundo tempo, aliás. Pit, Bufo, tentou escorar essa. O Santos recupera de novo. Vamos lá, Pit. Para cima da marcação. Ah! Errei, mano. Metiu uma bomba ali. O passe era só um toquezinho. Toquei forte demais. A gente perdeu a chance aí de um contra-ataque. Mas vamos voltar. Vamos acreditar em mais uma. Santos já pega. Aí o Pit. Agora? Agora ele acertou o passe. E a Braba está aí, hein? Se caprichar na área. Vai passando pelo Soteudo. É só lateral ofensivo, mas para o Deportivo Cali. É, um lateral defensivo para eles. Batida ali, ó. Fim de papo, mano. Jogamos nada. Mas literalmente nada nesse primeiro jogo. Agora o negócio é ir lá para a Colômbia e tentar tirar a diferença, né? Porque a vantagem vai ser deles. O empate ali está indo para os pênaltis. Mas os caras vão jogar com a torcida. E sei não se tem altitude lá em Cali. Ó, o Grêmio venceu a primeira também fora de casa, né? O Grêmio venceu o River Plate. River Plate do Uruguai. Está passando também a Universidade do Chile e o San Lorenzo. Nosso técnico já deu uma mexida, hein? Botou o Marcos Leonardo ali no banco e botou o Wesley Patati. Deve ser irmão do Patatá. Ele está jogando na direita. Provavelmente, ó, o esquema de deixar o Marcos Leonardo no banco é porque a gente está muito ameaçado de ir para o banco no segundo tempo se a gente não jogar bem a primeira etapa. Então, mano, foco na missão. A cidade dos caras é lindão, hein, mano? Olha só, parece um apartamento cheio de cobertura. E a galera toda assistindo o jogo por lá. América Deportivo Cali. Gramadinho também está maneiro. Está de parabéns os caras, hein? Está melhor que o da Vila Belmiro. Está até um Deportivo tentando ali. O nosso zagueiro desarma, mas aí já tem a braba. Juizão é aquele caseiro, né? Marca falta no grito da torcida, ó. Desarmou na bola, cara. Torcida berrou. Ele parou o lance. E que falta tem o Caicedo. Para bater de pé na direita. Ele foi para ela, bateu e explodiu na barreira. Aí o Pitbull vai... Não deu falta para... Mano, em cima do Pit não tem falta, né? Não tem falta. Só faltava ele marcar pênalti ali no lance. Mas o time vem. Pitbull correu ali para ajudar o time. Agora ele vai para o ataque. Ah, eu jurava. Eu jurava que tinha alguém correndo por ali. O Soteudo não estava, né? Ele iniciou a jogada. Cara, mas na moral, que gramado maneiro, velho. Que gramado, cara. Pitbull tem que meter o dele nesse gramado. Tem que decidir aqui para o Peixão. Vai encarar. Vamos lá, vamos lá. Tenta o drible. Saiu catando o Cavaco. Segue o lance. Ele briga. Ele tem vontade. Ele mostra a raça. E ela sobra nos pés do Pit. Voltou. Preparou. Oi! Vermelhinho, hein? Vermelhinho, Juizão. Chega junto aí. Ele não vai dar nem cartão amarelo. Olha o corte seco que a gente meteu no marcador. Hum, deixou ele na saudade. Mas aí veio a trava alta na perna do Pitbull, na canela, velho. O Juiz não deu falta. Não deu cartão, aliás. É muita sacanagem. Essa aí pode ser batida direta ou metida na área. Pitbull está no esquema. Ô, Soteudo. Na frente, né, mano? Que isso? Ele recupera mais uma. Segue o lance. Tenta a finta. Consegue ela. Mas aí é falta, né? Juizão volta o lance. Vamos bater rapidinho, moleque. Já mete essa, que é o canhazinho. Tocou errado, mas o Pit segue. Ele tá bela. Já vem botando o time do Santos pra frente. Estamos jogando melhor do que lá na Vila Belmiro. Bora. Vamos lá, Pit. Pit passou. Na frente, irmão. Na frente. Ele quis abrir a jogada. Era só meter o tapinha ali de leve. A gente ia sair de frente com o goleiro. Pitbull protegeu. Rolou pra trás. É só fazer e me abraçar, moleque. Tem bola na rede e tem gol do Peixe. Jean Lucas. Camisa 27. Gol do Santos. É isso aí. Aí, moleque. Pitbull protegeu. Carregou. Tocou. E a nossa primeira assistência é com a camisa do Santos. Time do Deportivo Cali já bota mais um atacante e tiraram um zagueiro, hein? Segundo tempo vai ser bom pra gente se o time encaixar os passes. Olha o Pit. Olha o Pit marcando. Ah, moleque. É muita raça. Valeu demais essa pressão ali. Um lateral de graça pra gente. Bola no Pit. Já domina. Vai pra cima dele. Vai pra Lambretinha. Passou, moleque. Tem falta no Pitbull. E o clima fica tenso. O time do Deportivo perde a paciência. A Lambretinha ali tava encaixada se não fosse essa falta. Foi mão dele ainda, né? O cara protegeu a bola com a mão. Vai que vai, Pit. No meio da Muvuca. Bate por cima. Soteudo. Por cima, Soteudo. Patati saiu e o Speed Mendonça veio jogar aqui na ponta direita, hein? Então vamos ter velocidade ali. De repente uma tabelinha com o Pitbull e o Speed. Ali o João Paulo tranquilamente já segura. Vamos pedir essa pra fazer o pivô. Toca de boa. Soteudo. Soteudo tá ali. Não era ele. Agora sim nele. Vamos, Pit. Vamos, Pit. Cava essa por cima. Excelente bola do Pitbull. Vai, Soteudo. Vai, Soteudo. Meteu essa. Olha o Pit protegendo, rolando pra trás. Mas tem escanteio pro peixe. Speed Mendonça tá ali também. Ele é alto. Vem bola. Vai, Pit. Escapa. É tua, garota. É tua, garota. O testa como manda o figurino. Bola quica na frente do goleiro. Mas pega tanta força que ela bate por cima do travessão. Caiu o Pit. Deu vantagem. Juizão. É agora. Vamos lá. Vai, cara. Tô na boa. Deixa passar. Toma, Speed. É contigo, Speed. Vai. Vai, Speed. Não. Voltou com o Santos. Ainda soteudo. Errou o passe. Não chegou pro Pitbull. Jogo vai ficando bom pra gente que o Deportivo vai dando muito espaço. Os caras estão cada vez mais ofensivos. Aí o Pit. Já tentou o lançamento. A ideia era boa. Só faltou acertar a execução do lance. Vamos correr. Vamos lá, Pit. É hora de usar a força física e a velocidade. Parou o lance. Parou o lance. E o juiz não deu falta. Pitbull tá caído ali. O maluco acertou. Ah, deu cartão agora. Não entendi qual é. Ele deu vantagem, mas não deu vantagem. E agora ele deu cartão. Parece que checou no VAR. O VAR só checa lance vermelho, cara. Pitbull sei não, hein, mano. Acho que a gente machucou de novo. Vem bola. Ele é muito atacado. Vai sobrando Pit. Vai pra cima dele, Pit. Consegue escapar de dois. Traz essa. Rola. Na boa. Vai pintar o segundo. Spalma o goleiro do Deportivo. Bola sobrando pro Pit. Speed. Menonça. Pro Speed. Fuguete. Pitbull. É gol do Santos. É da classificação. Gol do Santos. Vai que vai. Toca. Toca a musiquinha. Mano, muita raça desse maluco, ó. Pitbull não desistiu. Speed ganhou. Tocou. Aí vem o chumbo. Grosso 1. Fuguete de pé na direita. Eu acho que a gente vai sair lesionado. Mas vamos sair como heróis do time. A assistência e o gol da classificação. Tem mais. Pitbull busca. Ganhou no físico novamente. Pode ter mais um lance. Ele dispara. Acabou, bebê. Estamos na fase de grupos da Libertadores. Muito em função do talento desse camisa 99 do Santos. E o Grêmio também passou, hein. Torcendo pros times brasileiros. Universidade do Chile e San Lorenzo também estão na fase de grupos. E vai sair o sorteio agora. Inclusive, já temos nossa estreia na fase de grupos. Estamos no grupo 4, mas vamos olhar primeiro os outros. Olha o Galo aí no grupo 5. No 6 tem o Grêmio. É, caiu no grupo do River. No 7 tem o Palmeiras. O 8 o Internacional. Grupo 1 Flamengo. No 2 tem o Bahia. Surpreendente Bahia. Grupo 3 o Corinthians. E estamos no grupo 4 com o Lanús, o Deportivo Tátira. E também a Universidade Católica, que é a nossa adversária de agora. É um grupo difícil, cara. A Lanús e a Universidade Católica dão trabalho. Notícia boa que os nossos treinamentos de parte física deixaram o Pitbull apto. A gente acabou não se lesionando. Pra garantir que a gente não machuque muito, né. A gente tá ali, ó, nesse esquema. Temos mais dois aspectos pra melhorar. Eu esque... É, velocidade, cara. Vamos deixar em 6. Eu tinha tirado sem querer no último vídeo. Vamos botar aí força física pra ele não se lesionar tanto. E vai que vai. Primeiro adversário aí tem uma dupla de ataque boa, né. 77 e 76. Os zagueiros e o lateral direito também são 77. Mas o goleiro deles não é tão bom não, hein. Em 69 de over dá pra arriscar uns chutes de longe. Bora então a nossa estreia na fase de grupo Zé na Vila Belmiro. Vamos jogar bem melhor, né. Do que a gente jogou aí na fase de grupo, na pré-libertadores contra o Deportivo. Já tem o Pit passando. Dominando. Vai pra cima. Limpou bonito. Meteu essa bola pro solteu do Kiss. Jogada do Pitbull. Aí eu peço pra tu. Mostra replay, meu amigo. Vai que vai. Olha o Pit, foi pra lá, puxou da esquerda pra direita e deu no pé do soteudo. Mas a Universidade Católica já tenta a primeira jogada deles. Olha o giro. Ih, ficou sozinho. Hum, mas é que ele pegou mal, hein. Dela Penha. Que pena deve estar a torcida de você agora. Deu Santos, ó. Jogada pela esquerda. Pit encosta. Pediu calcanhar. Já distribuiu. Boa bola. Aí vem cruzamento do Jonathan. Bola pro Pitbull. Vai voltando. Ele tenta de novo. Bola não passa. Sobra no peixão da massa. Ele perde. O Pit recupera. Tenta. Ajeita pra canhota. Explode com dois na nossa frente. Mais uma. Vai time. Só manda. Só manda que o Paiscora no peito. Ou na frente. Lançamento. É isso aí. Pitbullinha de fundo. Mudou, segurou, vai de novo. Rolou pra fazer Pais. Tem bola. E é na rede. Com assistência de El Garçom Pitbull. Luan Dias. Gol do Santos. O Santos sai na frente. Olha como a gente dominou essa e não deixou ela sair, moleque. Tocamos no mano a mano ele e o gol. Só o cara e o gol. Nem goleiro tinha. Grande disputa do Pit, ó. Que bola, hein. Que bola. Vamos lá junto. Acompanhando a jogada. Pedindo lá na frente. Bola por cima. É desse jeito. Olha o domínio do Pit. Deixou ela quase que escapando mais. Chegou junto. Pintou. Bonita. Pênalti. Ele não deu. Ele não deu, véi. Ele não marcou esse pênalti. Vamos checar no VAR com muita calma. Rapaziada, sem querer matar aí o juiz da partida. Mas vamos ver se não foi pênalti. O elástico que o Pit Bull mandou, véi. Ó, na moral, ó. Foi pra lá, foi pra cá. Dançou bonito. E agora? E agora? Olha o pezinho ali do zagueiro. Olha o pezinho. Olha. Olha aí esse pé. Mano. Mas muito pênalti. O pé direito dele, ó. Pisou em cima do pé do Pit Bull. A gente fez uma jogadaça. Sofreu o pênalti. E o juiz não marcou. Câmera aérea bonitona. Sambou pra cima. E um pênalti claríssimo. A Universidade Católica descolou uma falta ali, caras. No finalzinho do jogo. Quase 40 do segundo tempo. Pit Bull com a braçadeira. 41, aliás. Tamo aqui na barreira. Bola explodiu com o Pit. Ele disputa. Ele tira de novo. O cara ajuda demais lá no ataque. Mas também faz presença aqui na defesa. Olha esse carrinho que quase deu bom pra pegar. Mas vamos ajudar aqui de novo. Três minutos de acréscimo. Universidade Católica bota a bola na área. Vai sobrando. Pit Bull disputando. Vamos, Pit. Vamos, Pit. Vai, garoto. Tirou na primeira. Fez a falta na segunda. Pra matar o lance. Vamos fazer aqui o único cara da barreira. Vai ter esse último lance pra universidade. É um resultado importantíssimo. Estreia na fase de grupos. Pode acabar. Ele vai dar mais um ataque, mano. Ele vai deixar a cobrança pros caras. Todo mundo do Santos recuado. Bola na área. Chuveirinho. Tirou. Pit Bull tá ali. Vamos, time. Vamos. Bica pra frente. Bica pra frente. Fim de papo. Luan Dias com assistência de Pit Bull. O Santos vence na estreia. A gente sabe que o nosso time não é o melhor. É um time limitado. Mas, cara, a gente fez uma grande campanha lá no Botafogo. Agora, no Santos, temos tudo pra ir longe. Ou, quem sabe, conquistar até a primeira Libertadores da carreira do Pit Bull. Tá aí, ó. Depositivo Tátira e Lanús empataram em 1x1. Grande fase do Pit Bull. Conseguimos a número 9 na seleção brasileira. É o novo camisa 9 do Brasil. Jogamos com a 18 nas partidas que tivemos a chance. Óbvio, o som da Libertadores. Olha o climão, cara. Uma luz meio avermelhada devido aos fogos de artifício aí da torcida do Deportivo Tátira. Realmente um climaço de Libertadores. A parada sempre rola nesse esquema. Bora que bora. Quem sabe somar 6 pontos. Já vai tocando. Pit Bull pede. Vamos mandar ela por cima. Que bola do Pit Bull pro Speed. Apareceu sozinho. Pediu, bateu. Spalma o goleiro do Deportivo. Jogadaça do Ataque Santista. Tem bola por cima. Pit Bull já tocando. Ela chega no Speed. O time dispara. Vamos, 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 vamos. Zagueiro fechou a porta. Sobra ainda. Vai, Peixão. Soteudo mais atrás. O time vai trocando passes. Pit Bull deu opção. Soteudo tá sozinho. No facão, Soteudo. Boa, garoto. Boa, garoto. Contigo, Pit. Protege essa. Toca pro Speed. Vai, Speed. Na canhota. Meteu ela por cima. Pit Bull. De novo. Para no paredão do Tátira. Protege. Vamos lá. Vai. Na passagem. Toma essa, irmão. Toca lá pro Speed. Devolveu. Foi pro Pit Bull. Cacetada nela. Mas esse cara, eu vou ter um pesadelo com camisa 26 do Tátira. O goleiro, mano, eu vou te falar. Terceira bola que o Pit Bull para na defesaça do maluco. Vamos ver na bola parada, hein. Vamos ver se ele aguenta. Pit Bull no esquema. Pede ela na primeira trave. Ela vem na segunda. Pit. Sobe. E defendeu de novo o danado. Caramba, véi. Não passa. Não vaza esse goleiro. Vai o Santos novamente. Criando jogada como nunca. Melhor partida do time, né. No coletivo. Soteu do domina. Toca. Vai lá, mano. É agora, peixão. Bota na frente. Pit. Pra trás. Olhou. Tocou. Faz. Faz. Perdeu de novo. O goleiro salvou. Um bolão do Pit pro Speed. Vai, caraca, mano. Esse goleiro vai ter nota 10. Mas, com certeza, até o momento, é o goleiro. É o melhor jogador da partida. Inacreditável que ele tá fazendo pra segurar o 0x0. Tem jogada, time. Bola desviou na marcação. Pit vem aqui buscar. Vamos lá, ó. Já distribui ela no Speed. Ih, mandei forte. Vai acabar o jogo. Pit. E Bu tenta cortar ali. Mas, fim de papo. Um 0x0, mano. Que esse goleiro... Vamos ver a nota. Ó, no mínimo 8. No mínimo 8 pro goleiro. Vai lá. Nota 10. Eu falei, cara. Nota 10 pro Gonzalez. Não tinha como ser uma nota diferente dessa. O cara simplesmente pegou todas do Pit Bull. E eram chutes fortes. Cabeçadas fortes. E o empate, cara. A gente merecia a vitória. Mas eles têm um goleiraço. E o Pit Bull evoluiu. E tu nem viu, hein. Tá com 83 agora. Pit Bull. Olha a ascensão. Olha só a subida do cara. Tá parecendo que tá escalando uma montanha. 19 anos. 83 de over. Camisa 9. 9 do Peixe. E 9 da Seleção Brasileira. Depois dessas emoções aí. Parando nesse goleiro, cara. A gente tá muito bem, né. A fase do Pit Bull tá consistente. É um dos personagens. Talvez o personagem mais consistente que a gente já fez, né. Desde o início dele lá no Botafogo. Ele nunca fica assim em muitos jogos sem marcar. E às vezes ele não faz muito. Mas ele sempre tá decidindo. Metendo um gol. Dando uma assistência. Finalizando bem. Cara. O que faz, mano? O personagem tá demais. Em breve a gente vai revelar o nome dele. Tamo junto. E até a próxima. E mais! Tchau! Tchau!